Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Pra quem me acompanha pela fanpage no blog, já sabe o que se trata o vídeo. Então, pra quem me acompanha só aqui no YouTube, eu vou fazer um resumão, assim, pra ficar melhor entendido. Esse vídeo não é publicidade. Eu comprei, paguei o produto que eu vou mostrar aqui. Custou quase 50 reais e é bem fácil de encontrar em farmácias, lojas de cosméticos, é bem tranquilo de encontrar. Vai ficar rolando um videozinho aqui, mas eu já chego na parte do vídeo pra explicar como que acontece. Eu sempre usei creme redutora de gordura localizada, que seria o mesmo creme que já tem vídeo aqui no canal. Mas quando a Dedeça postou no canal dela uma técnica de massagem que a gente pode fazer no abdômen, que na verdade quando eu aplicava essa técnica nas clientes, a gente chama de lipo manual, lipo em casa, lipo com as mãos. Então, quando ela postou esse vídeo no canal dela, eu recebi centenas de pedidos pra deixar dica de massagem e de creme aqui no canal também. Então, quando eu decidi fazer esse vídeo, eu parei de usar o meu creme redutor, fiquei um tempão sem usar. E aí foi bem na época que eu parei de frequentar a academia, passei a amalhar só em casa, assim, meia boca. Então, o corpo já dá uma mudada. E aí eu resolvi usar o mesmo creme em questão, que seria o creme da água natural, o pimenta negra. Até a gravação desse vídeo, eu estou há três semanas aplicando a massagem, três vezes por semana. Eu aplico nas segundas, quartas e sextas. E todos os dias eu fiz a postagem pra deixar registrado mesmo lá no blog e na fanpage. Então, não tem somente o dia de hoje e o primeiro dia pra gente ver um antes e depois. Não. Tem todos os dias que eu fiz durante essas três semanas. E o que que consiste, né? Isso tudo. Nada mais é do que uma massagem local, ali na região onde tu deseja reduzir um pouquinho. No meu caso, eu fiz na região do abdômen. Mas aí tu pode fazer no braço, tu pode fazer nas costas, tu pode fazer na coxa, no bumbum, ali no culote. Tu pode fazer onde tu deseja reduzir a gordurinha localizada. Eu usei esse creme, como eu falei pra vocês, gostei muito do creme, sim. Só que assim que ele acabar, eu não vou mais comprar ele. Eu vou continuar usando o creme que eu sempre usei, que é o creme redutor termogênico. Que eu acho que em mim ele dá um efeito um pouco melhor. Mas aí, se tu tem o teu creminho já, redutor, que tu usa na tua casa, aplica essa massagem assim, como eu vou te explicar, três vezes por semana, religiosamente. E eu acho que tu vai ter um bom resultado se tu fizer exatamente assim. E pra fazer massagem, a minha pele sempre tá limpinha. E aí eu coloco um pouquinho do creme na mão. Como é somente eu que estou usando esse creminho, nenhuma cliente, ninguém. Então eu pego com a mão mesmo ali dentro. Eu espalho o creme por toda a região ali do abdômen, um pouquinho nas costas, nas laterais ali. E começo fazendo esse movimento assim, de círculo ali em volta do umbigo. Não tem um tempo certo. Eu simplesmente executo as manobras ali na região até assumir o creme. E aí depois eu começo a trazer a gordurinha das costas pra frente. Das costas pra frente. Basicamente seriam esses os movimentos. Então eu fico intercalando ali, né? Aqui na frente do abdômen e nas laterais e trazendo a gordurinha pra frente. Claro que eu faço com um pouquinho de pressão pra quebrar mesmo ali as moléculas de gordura. Também eu posso fazer um terceiro movimento que seria com as mãos fechadas, assim como eu mostro no vídeo. E ir enrolando, assim, sabe? E friccionando mesmo sobre a região ali da frente, na lateral, atrás. Então assim, isso ajuda também a quebrar as moléculas de gordura e fica mais fácil de eliminar. Eu terminei a minha massagem. Essa massagem deu em torno de 5 minutos, mais ou menos. E aí eu enrolo ali aquele plástico, dando uma apertadinha de leve. Que é sempre bom, né? Pra ajudar a modelar. E ainda por cima eu coloco essa atadura. Aqui a gente chama de faixa mesmo. Faixa pra machucado. Mas eu coloco, enrolo ali. Quem tem a cinta, né? Cinta modeladora, pode usar também. Quem deseja ficar somente no plástico ali, pode ficar também. Assim eu fico até 2 horas depois ali da execução da massagem. Com essa faixa, essa atadura ali no abdômen. E aí depois eu tiro e vou fazer as minhas coisinhas normalmente. Eu vou deixar aqui a foto do primeiro dia, que foi no dia 3 do 5. E também a foto da última sexta-feira, que foi no dia 19. E o vídeo foi esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todas as pessoas que me acompanharam durante essas três semanas. Sempre esperando ali os dias das postagens. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.